Continuando aqui, Lida, qual a cor do esmalte dela? Ela gosta dessa cor aqui. Tá bem clarinho, né? Gosta dessa, né, Grosso? Não tem quadra nesse azul, tá suja, né, Grosso? Então, eu tenho uma arrada, quando eu tenho que secar pra pegar bem o esmalte, né, Grosso? Gosta desse quadro? Gosta? Depois você vai botar roupinha, Grosso? Tu quer uma roupinha? Eu tenho que rir! Ô, Grosso, como é que é da caminhada, hein? Ai, eu te acolhendo! Passa! E as outras estão aqui gritando. Estão com ciúmes, estão com ciúmes. Estamos cortando aqui a árvore, fazendo uns desbastos. E continuando, aqui, pede, cuida, Grosso. Né, Grosso? Tá agotando? Tá bonita? Gosta dessa cor, né? Não. Tá atacando a unha, Grosso. Vem mais pra cá. Tchau, tchau. Eu sei!